Olá, uma boa noite de quinta-feira para todos. Estamos no ar com a dica da nossa nutricionista Letícia Almeida, hoje com um vestido nas cores do verão, colorido, tá muito quente realmente. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e a gente tá no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais. No sábado, Letícia, hoje é quinta-feira, noite de quinta, no sábado nós teremos centenas e centenas de atletas e corredores aqui mesmo na Praça Rui Barbosa, nas imediações do centro, porque a gente vai ter a segunda edição da TAPS Night Run. E é o momento justamente que vem muitos atletas, moradores aqui de TAPS também vão estar protagonizando sua corrida, o pessoal anda treinando, quem circula pelas ruas de TAPS está percebendo realmente o pessoal treinando tanto nas imediações da Praia do U, bem como também nas praias da PINVEST e também nas partes em que tem asfalto aqui na cidade de TAPS o pessoal já anda treinando. Mas hoje a gente tá trazendo a nossa nutricionista Letícia Almeida aqui, justamente pra dar dicas a esses atletas que vão correr. É uma corrida noturna, 8 horas da noite, ainda não tá completamente noite, 8 horas, ainda tá um final de tarde, querendo anoitecer em função do horário de verão. Muita gente vem da praia, muita gente fica durante a tarde repousando pra ter justamente uma força maior durante a corrida. Mas nutricionista Letícia Almeida, o que eu quero saber de ti com todo esse teu trabalho muito bem desenvolvido aqui na Lagoa TV, como nutricionista, dando dicas, o que comer antes e quantas horas antes, o que comer no dia, no sábado, pra ter essa energia de fazer a corrida TAPS Night Run, Letícia? Muito boa noite, Letícia. Muito boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter um preparo ao longo dessa semana, né, vamos dizer, não só no dia, né. Então, assim, vamos dizer que o nutriente, um dos mais importantes, seria o carboidrato, né, que é um nutriente que vai dar um combustível bem importante pra pessoa conseguir completar a prova, né. Então, assim, antes, no dia anterior, a pessoa já pode vir consumindo carboidratos, assim, realmente de boa qualidade, tipo batata doce, dependendo ali até um macarrão, mesmo que seja um, né, não seja integral, mas isso já vai dando uma energia, né. Como vai ser à noite essa prova? Então, dependendo ali de manhã, a pessoa já vai poder fazer um café bem equilibrado, não vou dizer só focar no carboidrato, mas pode ter frutas, que também vão ter uma quantidade de carboidrato, com algum cereal. O que tem que cuidar é, de preferência, não consumir muito alimento rico em gordura, principalmente gordura, assim, animal, alimentos, por exemplo, caras muito gordas, tem que tentar comer alimentos mais magros, né, antes da prova. O frango, tal liberado. O frango, ou de repente um peixe, ovos que também tem proteína, né, que não sejam fritos, então evitar frituras antes da prova. Tentar se hidratar bastante antes também, até isso vai ser durante também, hidratação é importante, né. Mas, assim, fazer alguma refeição, eu coloquei às oito, a prova, umas duas horas antes, assim, bem reforçada, para não pesar durante, né, assim, não dá para fazer uma refeição muito em cima, que seja muito volumosa. Então, tem que ser umas duas horas antes. E, se quer consumir alguma coisa próxima, o que tem que ser um carboidrato de rápida absorção, né, De repente, assim, nem tanto integral, mas o de farinha mais branca, né, ou, de repente, uma batata, ou fazer algum lanche, assim, que seja com carboidrato com uma absorção bem mais rápida. Não um carboidrato com fibra, que vai demorar mais, e tem que cuidar que a fibra, às vezes, ela pode acelerar o trânsito intestinal e pode dar algum problema, né, ou até gases, então, tem que ter um certo cuidado. E a gordura, como eu falei, tentar não comer coisas muito gordrosas antes. E depois que fizer a corrida para recuperação, sempre acrescentar proteínas. Claro que antes também, vai fazer uma refeição do almoço ali com proteína, como eu falei, mais magra, né, Mas após, sempre focar bastante em cima da proteína, por quê? Porque, né, vai haver um desgaste muito grande da musculatura, né, a pessoa vai ter que ter uma boa recuperação após. Então, sempre antes, durante e após, a gente tem que focar nos nutrientes. Mantendo sempre uma alimentação saudável, bem equilibrada, né, principalmente próximo da prova. E, como eu falei, esses carboidratos de rápida absorção, às vezes, até tem pessoas que têm aquelas estratégias de gel, né, de carboidrato. Às vezes, anda com alguma, de repente, uma fruta seca junto ali durante a prova para poder repor um pouco de energia. Porque, às vezes, dependendo do percurso, não sei quanto tempo, mais ou menos, né, demora-se a mais de uma hora quando tu vê, realmente, tu tem que estar repondo carboidrato ao longo da prova. E o ideal seria que a pessoa pudesse se hidratar o tempo todo. Enquanto estiver fazendo a prova, pudesse ter essa hidratação com água, principalmente. E, se a pessoa já é um atleta, assim, que realmente corre muito, pode até ter, né, essas bebidas, assim, né, com eletrólitos ali. Essas, né, mais indicadas para quem transpira muito. Se é uma pessoa que está começando, assim, que, de repente, a água, né, pode se manter tranquilamente, tá? Então, assim, são algumas dicas, assim, que eu acho que dá para tentar colocar ali no seu dia. E também descanso, né, assim, dormir na noite anterior, né, bem, assim, uma boa noite, não fazer farra, né, antes, assim, beberagem. Porque, senão, realmente, isso vai tirando a energia do corpo. Principalmente bebida alcoólica, açúcar, doce, tudo isso diminui a energia. Então, tem que manter essa energia do que tu está tirando essa energia através de outras coisas, né? Então, se preparar, dormir, se alimentar bem de manhã, no almoço, à tarde e algumas horas antes da prova também é importante, tá? E durante, como eu falei, vai mantendo ali, de repente, um carboidrato de rápida absorção, que pode levar, de repente, uma fruta seca ou, de repente, o gel de carboidrato ou alguma outra estratégia que tenha carboidrato de rápida absorção e bastante hidratação durante a prova. E após também, manter a hidratação, comer o carboidrato e a proteína, que seria o foco ali após a prova. E descanso também. Sim, é importante. Bom, só ajudando a montar, então, ali o prato do almoço. Um franguinho, uma batata doce e um ovinho com uma saladinha, tá bom? É, seria o ideal, né? Evitar, assim, aqueles alimentos que causam mais flatulência, que seria gases, né? Então, assim, o feijão, de repente, tira um pouquinho naquele período, deixa para consumir mais a proteína mesmo, o carboidrato, que pode ser o macarrão, pode ser o arroz, pode ser a batata doce. E bastante salada também, que tem que estar junto, por mais que as pessoas querem focar mais na proteína e no carboidrato, salada também é importante, tá? Então, assim, faz um pratinho de salada ali e mantém o equilíbrio da refeição, né? E depois dos lanches, assim, com banana, ou até, se não comeu batata doce no almoço, pode deixar essa batata doce até para um lanche, né? Que seria interessante. E focar e cuidar a questão da fibra, que eu falei, não consumir tanta fibra próximo do treino ali, ou da prova, né? Porque realmente isso pode trazer algum desconforto, né? Às vezes até aumentar a produção de gases e a pessoa até sentir isso, e isso pode estar atrapalhando durante a prova. Isso. Ou seja, um pratinho leve e ali uma, duas horas antes, uma alimentação bem leve também de carboidrato. É, pode fazer até um sanduíche, assim, natural, umas duas horas antes, entendeu? E depois, próximo da prova, pode ir incluindo, como eu falei, algum carboidrato de rápida absorção, até mesmo um suplemento, assim, que tenha carboidrato de rápida absorção, para a pessoa poder aguentar a prova. E, ao longo, pode ter ali os seus recursos, né, de carboidrato, se for uma prova mais longa, tipo, mais de uma hora. Porque quando passa uma hora, a gente tem que começar a repor. As nossas reservas, elas já vão sendo gastas, né, nessa uma hora. E aí, a segunda hora, tu tem que estar, de novo, repondo carboidratos. E mantendo a hidratação, principalmente água, o tempo todo. Isso é muito importante. Portanto, hoje é quinta-feira de noite, nessa edição aqui do Lagoa Mais, junto com a nutricionista Letícia Almeida. No sábado, já a partir das oito horas da noite, nós já temos a largada da corrida Taps Night Run. Vai ter DJs também, para quem vem curtir também, vai ficar pela praça aqui em Taps. E, por isso, a gente trouxe a nossa colunista, integrante aqui do programa, Letícia Almeida, para explicar para todos os atletas essa preparação, o seu ponto de vista da nutrição, e também dos alimentos. A gente vai ficar aí com um clipe também das corridas, das largadas, para já ir aquecendo o pessoal. Enquanto a Letícia falava também, foram surgindo aí os pratos, para ir ilustrando também a entrevista. Letícia, muito obrigado. E a todos que vão participar, é uma boa prova para eles, né, se alimentem direitinho para conseguir chegar num resultado ideal e completar a prova sem nenhuma dificuldade. Com certeza, uma boa prova a todos, né, e é isso aí. Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br Contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda, com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695-0725 Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480 90677-8480 90677-8480 90677-8480 90677-8480 90677-8480 90677-8480 90777-8480 90777-8480 90777-8480